Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui reunidos com Carla Pereira. Carla, desde já queri-lhe agradecer a sua presença aqui no nosso programa de hoje, que nos irá falar acerca da luta do IPO do Porto contra a Covid-19. Carla, para iniciarmos a nossa entrevista, há quanto tempo trabalha no IPO do Porto e qual é a função que designa dentro do mesmo? Portanto, eu trabalho há 27 anos no IPO e sou assistente técnica. Que alterações é que a Covid-19 obrigou a fazer tanto a nível profissional como a nível pessoal? É assim, a nível profissional, de facto, foi uma mudança mesmo drástica, porque nós estávamos habituados ao contacto com o doente, um balcão onde não tínhamos proteção nenhuma e de repente ficámos em teletrabalho, tivemos que ir para casa, revisar várias semanas. Dentro do estabelecimento, claro, também foi outra mudança radical, colocação devido para a proteção do próprio doente e de nós. E uso de máscara, lavagem de mãos constante, portanto, é bastante complicado. Não é um meio em que temos que ter muita empatia com a pessoa, termos aquela barreira que de repente as coisas parecem que ficaram assim um bocadinho com medo. Todas vezes ficou com medo, mas... Em relação ao teletrabalho, e desculpe estar a interromper agora, quanto tempo é que teve em teletrabalho e como é que foi para si o teletrabalho? Sim, eu tive duas semanas, depois não quis ficar mais, quis mesmo ir para lá, porque achava que queria estar lá, sentir-me bem, sentir-me protegida lá, por isso eu preferia estar lá do que estar em casa, na realidade, sentir-me protegida lá e útil. Por isso eu preferi estar lá, só tive duas semanas, não quis mais estar em teletrabalho. Quais foram as medidas implementadas pelo IPO do Porto na luta contra o vírus? Assim, as principais e as mais drásticas, mas que realmente que surtiram efeito, porque os doentes do IPO são doentes que estão debilitados e monodeprimidos, não podem ter contacto com nada que possa ainda deitar as defesas mais abaixo. Foi principalmente os doentes internados, a proibição de visita ao doente internado, o que custa para as famílias, não é? E o uso de máscara obrigatória também, mas principalmente a visita ao doente, internado, a proibição, e também o acompanhamento do doente às consultas, não é? Só podiam ir acompanhantes com aqueles doentes dependentes, senão tinham que ir sozinhos, não é? Para não estar a pôr em causa os outros doentes que estão debilitados, em condições que a gente já sabe que não é fácil. Na sua opinião, a proibição de visitas aos doentes terá-te de um impacto negativo muito forte nos mais próximos? Houve pessoas que não entenderam, não é? Mas aquilo foi, acho que foi das medidas que sortiu mais efeito porque conseguimos proteger os nossos doentes. Sem dúvida, eu acho que foi uma medida drástica, mas que foi muito necessária e que foi muito à frente nesse aspecto. Foi dos primeiros hospitais a colocar essa medida, mas claro, foi proteger os doentes. Em relação aos doentes, como é que avalia o comportamento dos doentes face às medidas? Quando chegavam ao estabelecimento? Assim, no âmbito geral, eu vou falar no geral, eu acho que toda a gente acolheu bem. Claro que há sempre aquelas exceções à regra, pessoas que sentem as coisas de outra maneira e que às vezes não aceitavam bem, não querem acompanhar o familiar às consultas. Muitas vezes, não é? A maior parte das situações gera por causa disso. Pessoas de independentes, pessoas autónomas, perfeitamente, que queriam sempre levar alguém, mas que isso não ia colocar em causa os outros doentes que estão na sala de espera. Muitas vezes, pessoas debilitadas e monodeprimidas que não podem estar a colocar em causa a doença, não é? Sou o deles. Como é que os médicos e todos os trabalhadores que fazem parte do elenco do IPL do Porto reagiram às medidas impostas pelo mesmo? Sim, eu acho que foram muito bem aceitos e apoiadas e toda a gente trabalhou para o essencial, que é o doente. Eu acho que toda a gente aceitou e eu acho que toda a gente merece os parabéns naquela instituição porque, de facto, fizeram todos um máximo para que tudo corresse para o Bom Porto, não é? Olhando assim para uma espécie de plano geral, como é que caracteriza os últimos meses vividos dentro do IPL do Porto? Desde o início da pandemia, que chegou a março de 2021, vamos supor até... Não, março de 2020 até março de 2021, este ano da pandemia. Exato. Quando tudo começou, não é? Era tudo uma novidade, era muito medo. O hospital, de repente, um hospital com tanta gente, diariamente, passar tantas centenas de doentes lá, de repente aquilo parecia um hospital fantasma, porque realmente só iam os doentes que iam fazer tratamento aos doentes mesmo que tinham que ir por alguma situação. Aqueles doentes de rotina, de follow-up, já não iam, não é? Eram consultas telefónicas. Mas, de facto, o hospital, durante este ano, desde o ano passado até este ano, passou por essas fases todas, por a quarentena, onde o hospital parecia quase um hospital fantasma, depois, por novamente os doentes irem voltar, mas com aquele medo, com aquela angústia, porque as pessoas agora têm medo de se aproximar, não é? A lavagem da mão, toda a gente preocupada se está a manter a distância necessária. Portanto, o hospital passou por tudo isso e até os próprios funcionários tiveram que se adaptar às novas medidas, a tudo. Não foi fácil, mas acho que, até agora, acho que está a ser conseguido, não é? Na sua opinião, em relação à pandemia, voltando ao tema da Covid-19, o que falta aplicar para os portugueses se livrarem do vírus, de vez? É assim, o que falta aplicar para os portugueses? Eu acho que não é só os portugueses, eu acho que é a humanidade inteira, o ser humano mesmo. Eu acho que esta pandemia veio... Há muitas teorias da conspiração que veio por um laboratório ou o que seja, não é? Mas, no meu ponto de vista, tenha vindo de onde veio, eu acho que o ser humano tem que olhar para isto e ver as coisas de outra maneira, não é? Tem que ver o que é que anda a fazer ao planeta para colocar-nos nesta situação, não é? Eu acho que isto é culpa do ser humano, é nossa culpa. E nós percebemos que somos todos iguais e que aqui não há... não há dinheiro, não há status, não há posição social. Todos morreram. Aqueles que morreram, todos estavam, não é? Foram de todas as classes sociais. Por isso nós temos que compreender isso e dar valor ao tempo. Principalmente para as pessoas que nós amamos. Nós temos que valorizar o nosso dia a dia. E é isso que nós não valorizamos. Nós andamos sempre a correr. Nós não vivemos. Nós sobrevivemos, muitas vezes. E o planeta também está a sobreviver. E o planeta precisa de respirar. E o planeta precisa de respirar. E nós é que estamos com máscaras para que ele possa respirar. Eu acho que já me respondeu de uma forma muito completa. mas, na sua opinião, como é que os portugueses poderão... O que é que poderão ter aprendido com esta pandemia? Eu acho que aprenderam... No meu ponto de vista, o que eu aprendi é dar valor ao meu tempo. Dar valor à minha vida e principalmente às pessoas que eu amo e que estão à minha volta. Porque de um momento para o outro, nós já sabíamos disso. O ser humano sabe disso. Nós sabemos disso. Tudo pode acabar de um segundo para o outro. Só que nós não nos apercebemos. Nós não vivemos a pensar nisso. E nós temos que aprender a dar valor a ser grátis ao que nós temos. E às pequenas coisas da vida, que às vezes são as que têm mais valor. E principalmente também, não é? A viver de uma maneira que a gente não possa valorizar as coisas supérfluas. A valorizar o que é o essencial. E a valorizar principalmente tudo o que nos é dado pela natureza. Porque eu acho que o ser humano trata muito mal. Novamente, vou me repetir, mas o planeta, os animais, tudo vem de lá. E nós, cada vez, tratamos mais mal o planeta Terra e não merece. Por isso é que estamos assim. No meu ponto de vista, é isso. Antes de darmos fim à nossa entrevista, tem a noção que cumpriu o seu papel para combater o vírus? Não só dentro do seu local de trabalho, mas também dentro de casa e dentro dos outros locais, como também na rua. Sim, eu tenho essa noção. Pelo menos foi-me pedido para usar máscara, usei. Foi-me pedido para distanciamento social e eu assim o fiz, não é? Tentei... Que não é fácil, não é? Família, os amigos. Foi-me pedido isso e eu cumpri. Eu tenho a consciência que cumpri tudo à regra, não é? Por isso, acho que estou com a minha consciência tranquila. Damos assim o final à nossa entrevista com a Carla Pereira. Carla, obrigado por ter estado aqui connosco. voltamos para a semana desta vez com outro convidado. Não se esqueçam de nos seguirem nas nossas redes sociais para acompanharem tudo o que fazemos off-topic. Obrigado.